Mais de 500 moradores da comunidade reivindicam liberdade de moradia em terra própria No povoado Cajueiro, na Vila Maranhão Que segundo eles, uma empresa privada de segurança os ameaçam para saírem do local As pessoas nasceram lá, se criaram lá e não tem o direito de permanecer Essa é uma coisa desumana Eles mesmos dão o valor deles, eles não querem que a gente dê o valor da gente Com o trânsito completamente parado nos dois sentidos da rodovia Os motoristas ficaram de braços cruzados sem poder saírem do lugar Para ajudar a gente, a gente tem que chegar cedo no serviço Tem que aguardar a melhor solução Este motorista precisa ir ao hospital, onde o pai está internado Infelizmente, não pôde sair do local E até agora, né? Onde está aí? Este documento da Polícia Federal prova que a empresa de segurança Leões Dourados Serviço de Segurança Privada Que tem o nome fictício Nelson Segurança Não tem autorização para fazer a guarda da área da comunidade Cajueiro E que encontram-se irregular no local Com a rodovia fechada desde o início da manhã A Polícia Rodoviária Federal negociou com os moradores E foi até a comunidade, onde encontrou um container da empresa de segurança No local, quatro seguranças foram detidos e algemados Arma cacetete, arma branca, facão e principalmente rádio comunicação Que tem que ter uma licença da Anatel Não apresentaram nenhum documento Após cinco horas de negociação, os moradores da comunidade Cajueiro Começam a liberar a BR-135 no alto da Vila Maranhão A BR, que estava completamente interditada nos dois lados Agora começou a ser liberada após uma grande negociação com a Polícia Rodoviária Federal Obrigado